Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é pra falar sobre os cursos que eu já fiz até hoje e explicar sobre o que que eles foram, sobre o que que eles me ajudaram porque eu sei que muita gente tem curiosidade de saber e que provavelmente também tá atrás de um curso pra tentar melhorar alguma visão, alguma qualidade que você tem, você quer melhorar, alguma técnica que você gosta e assim vai eu vou dar sugestões de alguns lugares que eu fiz, falar a minha observação, né, falar o que eu acho, o que eu gosto, o que eu senti e algumas coisinhas a mais, então eu acho que talvez isso possa ajudar vocês pra alguma pesquisa que vocês estejam fazendo enfim, eu vou começar a falar sobre o curso que eu fiz antes de entrar na faculdade lá por 2011, por aí antes de entrar na faculdade eu resolvi fazer um curso de desenho de moda porque assim, quando você entra na faculdade, você vai aprender superficialmente sobre tudo porque faculdade vai mostrar o geral daquela sua área então você não vai sair na faculdade nossa, sabendo tudo, eu sou super experto, vou conseguir desenhar tudo, vou conseguir entrar na empresa X ainda mais se for pra ilustração de moda, eu já vou conseguir sair desenhando uma revista não, não é assim então, na faculdade é o básico do básico do superficial então eu já queria saber, já queria ter o domínio porque eu sempre fui muito curiosa e eu sempre fui muito ativa nessa questão então eu fiz um curso de desenho de moda, né, pra saber a parte técnica e no final eu também consegui fazer junto com esse curso um básico de ilustrator e photoshop dentro do meu ramo que é a moda e esse curso eu fiz no estúdio Grafis aqui em São Paulo, tem várias unidades de São Paulo no meu caso eu fiz o de Santana se eu não me engano, eles ainda dão aula em Santana acho que tem na Zona Leste, talvez na Zona Sul, não sei onde eu vou deixar aqui embaixo todos os cursos, os lugares que eu fiz com as informações pra quem quiser saber mais e procurar curso nesses lugares, tá bom? então tá tudo aqui embaixo, não se preocupe depois disso eu migrei pra fotografia de moda eu fiz um curso com a Melissa Schimansky, que é uma mulher maravilhosa na época foi na Escola São Paulo, ali na Augusta, na região da Paulista, aqui em São Paulo e essa Escola São Paulo tem vários cursos dentro de economia criativa, dentro de moda, dentro da arte em geral eu gostei bastante, que foi com a Melissa que eu tive o conhecimento básico da fotografia e com o tempo, até hoje, que é 2017, foi desde 2011 que eu estudo, depois que eu fiz o curso de fotografia sozinha pra aprender, porque não é tão simples você pegar a teoria e colocar na prática e você não vai aprender num curso de uma hora pra outra então os conhecimentos que ela me passou ali em julho de 2012, eu acho eu levo até hoje e eu consegui melhorar minha fotografia muito a Melissa Schimansky, ela faz cursos à parte, ela dá workshops também em vários lugares e se eu não me engano, acho que ela não tá dando mais aula na Escola São Paulo ela faz por ela mesma, ela faz uns frilas e tal no MIS ela vive dando curso por lá, como tá aqui, deve estar aqui embaixo e ela deu muita aula na Santa Marcelina, que é uma faculdade de moda aqui em São Paulo na região dos Perdizes, ela é muito famosa e tal foi pra Itália, fez trabalhos lá e tal, enfim ela é muito foda na fotografia, eu admiro muito todo o trabalho dela aí depois, nessa mesma época, eu resolvi fazer na Escola São Paulo também um curso de edição e tratamento em Photoshop tanto Photoshop, pra eu tentar aprender as questões básicas do Photoshop tipo luz, contraste e outras coisas e também algumas outras gambiarras, digamos assim que você pode usar tanto na fotografia quanto na ilustração porque eu também uso muito Photoshop pra ilustração eu nunca mexi com Corel Draw só na faculdade porque eu odeio Corel Draw, não gosto eu gosto, eu acho super retrógrado, o Corel Draw eu não gosto dele eu sei que muitas empresas ainda usam, porque a licença dele é muito mais barata do que o Photoshop do que o pacote Adobe, mas eu particularmente não gosto e sorte minha que a área que eu quero seguir dentro da área de moda não trabalha com Corel Draw, né porque não gosto enfim, depois disso, eu fiquei um tempo sem fazer curso aí eu entrei finalmente na sala ilustrada tem esse nome porque a sala, né a sala do curso, ela era totalmente colorida e ilustrada pelos alunos se você não sabe nada sobre ilustrada eu fiz um vlog sobre ela aqui em cima, é só clicar depois a sala ilustrada mudou agora de local, de ambiente ela continua a mesma rua, mas ela trocou o lado então ela não tá completamente ilustrada por dentro, mas então, como é que eu conheço a sala ilustrada? quando eu fazia faculdade na Belas Artes aqui em São Paulo quase no finalzinho, antes de eu chegar no TCC teve uma palestra com a Catarina Gociquei que é a dona da sala ilustrada que idealizou todo esse projeto e ela foi dar uma palestra sobre o processo criativo e eu já era meio louca por essa coisa do processo criativo porque o meu TCC também ia falar sobre isso e aí eu conheci ela por lá, eu super amei fiquei super inspirada, eu super queria fazer o curso eu vim trabalhar com ela ótimo passou um tempo, apareceu um curso é um workshop de acrílica diluída você consegue diluir acrílica tanto com glicerina ou com água aqui no meu caso eu trabalhei com acrílica diluída em água que eu conseguia fazer outros trabalhos meio aquarelados assim né, com várias camadas só que com acrílica tem uma artista que se chama Val Schneider ela tem um trabalho muito foda ela também é formada em design de moda só que ela é do Rio Grande do Sul e atualmente que eu saiba ela dá mais workshops e tal não tenho certeza como que anda sobre os cursos da Val mas tem Facebook dela e depois eu só dou uma fuçadinha mas o trabalho dela é lindo tem alguns quadros dela também e essas acrílicas eram em tela, não eram em papel aí depois de um tempo eu tava louca viciada em caligrafia por quê? dentro do meu TCC e umas ilustrações que eu fiz junto com a ilustração e a composição que eu trabalhava tinha muitas frases, eu gostava de colocar muitas frases e eu senti a necessidade de trabalhar melhor a minha caligrafia tanto pela letra ser um pouco mais bonita quanto pelo desenho da letra então eu conheci sem querer a Andrea Branco que é uma calígrafa brasileira e a única mulher aqui do país ela dá cursos de caligrafia no estúdio próprio dela e nessa época eu conheci eu tive uma baita sorte de conhecer ela sem querer quando eu estava na sala ilustrada fazendo um outro curso eu dei de cara com ela e eu fiquei meu Deus, eu vou cruzar essa mulher de novo no meu caminho eu consegui fazer um workshop com a Andrea na sala ilustrada porque ela tinha feito uma parceria com a Catarina então eu consegui fazer um workshop de caligrafia de ponta quadrada que é aquelas letras góticas que a gente sempre vê por livros, filmes e novelas e seriados e aí eu sei um pouco disso, só que eu não mantive meu trem então eu não foquei tanto nisso mais pra frente eu queria fazer um curso com ela mas eu não tava com condições porque o curso da Andrea Branca é muito caro porque tem muita técnica, tem muita teoria é muito maravilhoso, mas eu não vou lá aí eu descobri que ela fez uma parceria com a Educar que é um site que tem vários cursos online tem vários pacotes de cursos aí eu fiz durante um tempo o curso dela online e resolvi aprender de novo todas as letras só que são mais cursivas não é da caligrafia com a ponta quadrada então eu reaprendi e eu digo por que reaprendi porque pela minha curiosidade eu fui atrás, comprei um livro sobre caligrafia que tem o passo a passo de como fazer essas caligrafias né e aí eu meio que fui tentar aprender claro que não era dentro da técnica mas depois que eu fiz o curso dela deu tudo certinho, eu sei fazer as caligrafias mas eu também não foquei tanto e não estou treinando mais porque eu vivo me cobrando pra voltar a treinar porque é muito relaxante aí depois da caligrafia eu resolvi ir pra Aquarela aí de novo por causa da sala mostrada teve um dia que eu estava no curso da Catarina que mais forte a gente vai explicar que eu trabalhei com a Sabrina Eras lá eu fiquei caramba a Sabrina Eras eu tive um bug e ela foi muito engraçado porque desse dia que eu conheci ela sem querer quando eu estava no curso da Catarina quando foi no curso da Sabrina ela me reconheceu você não estava naquele dia com a Catarina não sei o que? eu falei nossa que memória incrível era eu assim enfim a gente se conheceu eu tive aula acho que uns dois meses de aula particular com ela na Série Ilustrada e aí um tempo depois ela se mudou pra São José dos Campos de novo porque é a cidade natal dela e aí ela passou a dar aula online que eu vou deixar aqui embaixo às vezes ela voltou pra São Paulo e fazia umas aulas presenciais pela Paulista em outros locais mas isso faz tempo que não acontece mas enfim eu fiz o curso com a Sabrina aprendi muito mais sobre aquarela que eu já sabia a parte mais técnica mesmo porque durante muito tempo da minha vida acho que uns dois, três anos ou coisa assim eu fiquei aprendendo aquarela sozinha por pura curiosidade mesmo experimentando vendo como é que a tinta reagia, acontecia e tal eu aprendi aquarela desse jeito mais pra frente que eu me aprofundei com a Sabrina tanto com o curso presencial tanto com o curso online aí eu fiz um curso com a Catarina Gushiken sobre processo criativo eu fiz dois na verdade um na época do meu TCC que era em 2014 se eu não me engano porque eu tava totalmente perdida não sabia o que que eu ia fazer com o meu TCC eu já fiz vídeo aqui sobre isso sobre ele aqui em cima e a Catarina super me ajudou e eu super entendi todo o meu processo criativo a minha poética porque que eu desenho certas coisas porque que eu uso muita cor muitas cores contrastantes que tem aqui atrás por exemplo e assim vai eu meio que me conheci dentro da minha própria arte é um autoconhecimento querendo ou não aí mais pra frente essa segunda vez que eu fiz foi começo desse ano de 2017 que eu tava super perdida com tudo que eu já fiz na época do TCC e eu queria renovar meu portfólio e tem vídeo do meu portfólio aqui também e aí eu fiz esse curso com ela de novo do processo criativo pra eu me reentender digamos assim né pra eu conseguir criar esse portfólio com outra poética com outras coisas que eu estava fazendo no momento porque querendo ou não as suas cores as suas composições as suas inspirações as suas referências elas vão mudando de ano em ano de mês em mês depende né do estilo da pessoa da vida da pessoa também e mudou e eu não percebi então as minhas cores saíram desses tons contrastantes e foram pra tons mais claros tons pastéis tons mais queimados tipo um laranja mais queimado tipo cores de folhas secas sabe? porque que ficou assim eu não sei eu ainda não consegui identificar dentro da minha poética do porque que isso aconteceu mas é incrível fazer curso da Catarina ainda porque ela é uma mulher muito inspiradora sempre que eu vou lá sempre tem uma história nova e ela tá sempre viajando sempre que pode por exemplo agora em dezembro de 2017 ela vai dar aula na Índia tipo caramba ela vai trazer tantas histórias inspiradoras tanto pra arte quanto pra vida e vai compartilhar isso com todos os alunos ela ainda vai pra Europa e vai pra outros lugares também dar aula fazer residências essas coisas né e que eu saiba ela vai voltar acho que em março pra voltar a dar aula de processo criativo toda quarta-feira então eu vou deixar o link do site da Sala Ilustrada aqui embaixo recentemente ela trocou o nome da Sala Ilustrada pro nome dela de ateliê Catarina Guchiquem tem todas as informações tanto dela quanto dos cursos que ela dá lá na Sala Ilustrada o último curso que eu fiz depois da Catarina não foi antes eu já tô comprando todas as ordens foi muito tempo antes de eu fazer o curso do portfólio com a Catarina eu fiz um curso de estamparia na Sala Ilustrada também que por acaso era uma aluna da Catarina que agora também tá ministrando aulas e ela é muito fofa e eu pude aprender mais coisas do estamparia porque na faculdade eu aprendi o superficial do superficial do superficial eu tive que aprender na raça fazer um TCC então eu sei que eu aprendi algumas coisas no TCC mas eu sinto que não foi 100% certo quando a gente aprende na raça vai daquele jeito então nesse curso eu revi muita coisa que eu vi na faculdade e que tinha coisas que eu aprendi errado no TCC que eu fiz coisa errada lá e eu pude corrigir isso e aprender de uma forma melhor eu só não consegui continuar por questões financeiras e porque eu também não tava conseguindo porque aconteceu muita coisa na minha vida mas a Marina foi uma pessoa muito fofa na minha vida ela é um amorzinho eu super entendi muitas coisas de São Paris e supermercado assim foi bem legal enfim eu gosto muito, muito, muito da Sala Ilustrada porque comparando com os outros cursos eu acho isso a Sala Ilustrada é bem artística bem ampla bem aberta que você flui você se entende e você simplesmente flui tem um lado técnico tem mas não é tanto é mais aquela questão da descoberta e você se encontrar e tal eu acho maravilhoso pouca gente conhece às vezes boa parte das pessoas que conhecem foram por indicação por boca a boca e agora eu tô passando isso pra vocês também tem também o curso da Quanta que é do lado da Sala Ilustrada tem uma certa distância sei lá de alguns metros mas eles estão ali localizados próximos eu nunca fiz curso na Quanta já tive amigos ex-namorados que fizeram o curso mas teve uma amiga de um curso da Sala Ilustrada na época era um 2014 não sei se mudou pode ter mudado claro ela tinha feito um curso na Quanta e o perfil da Sala dela era daqueles nerdão desculpa mas é era daqueles nerdão daqueles geeks bem centrado bem fechado que não era de conversar muito e era bem técnico bem estúdio bem só vou desenhar vou jogar e tal então ela não conseguiu se socializar com o perfil da Sala que tinha lá na Quanta e ela sentiu que a Quanta naquela época era uma coisa muito fechada muito rígida que você não tinha uma certa comunicação mais artística mais libertadora mais inspiradora quanto a Sala Ilustrada tem e ela sentiu essa diferença eu já pensei também antigamente em fazer curso na Quanta só que antigamente não tinha me atraído por essa mesma questão eu senti que era muito técnico e coisas muito técnicas eu sinto muito aprisionada por isso eu acabei indo pra Sala Ilustrada e desde então a Sala Ilustrada nunca mais saiu da minha vida futuramente eu penso em fazer algum curso na Quanta que ela tá com os projetos com os conceitos legais de aula eu acho interessante mas mais pra frente porque não estamos com condição né mas é isso espero que vocês tenham gostado se vocês conhecem algum outro lugar que deem cursos que tem essa vibe artística deixa aqui nos comentários eu adoro super gosto de conhecer de saber mais tanto em São Paulo quanto em outras cidades espero que se vocês queiram fazer cursos e vocês deem uma olhada nesses que eu falei ou em outros aí que o pessoal vai deixar aqui embaixo e eu espero que ajude a aclarear todas as suas dúvidas que procurar curso não é uma coisa muito fácil né então é isso tchau